Quando escuto pelo rádio Depois que isso já vai distante Desde as campinas tem flores Pois o sol me resta a dor Não esqueço só instante Nesta lida comecei Quando eu tinha 15 anos Me lembro que eu só pôs na estrada Pelo mundo viajando Joguinha, gato, perrar Carboeira levantando Na frente é o merrante E tocava todo instante A boiada, boba e amor Oh, meus sonhos em todo o Brasil Aqui vai o abraço de Tão Goiadeiro e Sereninho Eu não tive mocidade Nesta lida de pião Meu berço foi uma rede Armada em um albão A pontrona era o arreio Encima de um pacão E a cadeira estrada E toda traga Trabalhada por esse denso rincão Já estou no fim da vida Eu já fiz meu paradeiro Só me resta saudade O tempo que passou do cheiro Quem correu todos os estados Hoje não sai do terreiro Peço quando eu morrer Em minha cama escrever Aqui moro o boiadeiro Eu já fiz meu paradeiro Eu já fiz meu paradeiro Eu já fiz meu paradeiro Eu já fiz meu paradeiro